Em um painel, foto de pessoas diante de computadores, sentadas à mesa e de pé. No canto inferior direito, um intérprete de Libras. Eram muitos parceiros. Voz em off. Para vocês terem uma ideia, Lázaro Guimarães. Quando nós chegamos aqui em março de 89, nós recebíamos... Desembargador Federal Emérito. Quase todos os dias, três, quatro vezes por semana, caminhões e caminhões cheios de autos. Processos vindos de Brasília, do Tribunal Federal de Ecrã. Isso era muita coisa. Eu era Justiça Federal na Bahia e fui promovido aqui. Vamos contar, 32 mais sete anos lá na Bahia são 39 anos na Justiça Federal. É um tempão, né? Minha história se confunde com a história do Tribunal. Estou aqui há 35 anos, né? Desde o comecinho, entrei aqui em 89, em junho de 89. Mão Escreve em Fundo Branco, TRF 5, 35 anos. Vidas que fazem história. Aqui nós éramos apenas 10 juízes do Tribunal. Instalações, no início, precaríssimas, porque era o Palácio Frei Caneca, que era a sede da vice-governadoria. O vice-governador, o vice-governador, ele despachava lá e cedeu o Palácio Frei Caneca. E Carlos Wilson, então, procurou nos verificadas dificuldades. Castro Meira. Inclusive, a dificuldade de instalação da Justiça Federal. Todas essas dificuldades, contamos. Ele chegou ao ponto de retirar-se do seu gabinete. Desembargador Federal emérito. Passou a funcionar num outro lugar improvisado para permitir que a Justiça Federal pudesse se instalar adequadamente dentro desse município, dentro dessa região. Era Recife, embora não fosse a única, mas era o centro, era o principal. E Carlos Wilson procurou facilitar, de todos os modos, a nossa instalação. O nosso tribunal precisaria adaptar as nossas necessidades. Então, quando nós chegamos aqui, era um quebra-quebra até aqui. Era poeira para tudo, canto-é-canto, barulho. O prédio foi totalmente desvaziado, as divisórias, e foram colocadas novas divisórias de acordo com as necessidades do novo tribunal. Só que o prédio em si, a estrutura, não comportava tudo que era preciso para o tribunal. Servidora do TRF-5. Também foram construídas, no estacionamento do prédio, que era muito grande, salas, concreto armado, e ficou o prédio todo cercado, vamos dizer assim, de pequenos departamentos ao redor do estacionamento. A gente, quando começou, a sala que colocaram para a gente, um quadradinho, que cabiam duas pessoas de um lado, duas do outro, sendo que os dois birôs do lado era o pleno, e os outros dois birôs a segunda turma. Servidor do TRF-5. Estantes era o chão. Não tinha estante, só tinha birô e cadeira. E máquina de escrever, né? Computador, é isso, ninguém sabia. Então, fui naquela, começar realmente a fazer. Às vezes, eu enterrava realmente, porque eu não sabia. Teve uma vez mesmo, publicação, máquina de tatuografia. Tinha um papelzinho pronto da imprensa oficial, preparar ali dentro daquele formulário. Quantas vezes eu mandei, em vez de mandar a Duda de segurança, mandar a Tó de segurança. Aí, tem aquelas coisas que a gente não estava acostumado. Recebemos esse volume, fomos recebendo esse volume de processo do Tribunal Federal de Recursos, passando a receber os processos novos. Aqui, eu estou vendo, né? E nós temos um globo, onde nós fazíamos a distribuição. Gira um globo de bingo. Processos que chegavam novos, também aqueles que vinham de Brasília. Todos eram distribuídos, usando-se esse... Pega a bolinha que se lê três. ...cercursos, né? E apertava aqui... ...orifício embaixo. Aí saía para ver qual era o juiz, a quem cabia a distribuição. Nós, então, começamos o nosso trabalho de um modo muito precário, utilizando aquela mesa imensa. Começamos a trabalhar, né? Naquela montanha de processos. E fomos organizando o Tribunal. Muito trabalho, muita poeira. E eu me lembro que... Benignolanda. Já no terceiro ano, acho que era o doutor Hugo, presidente. No início da administração do doutor Hugo, em 1991. Chegou um advogado, apareceu e, fazendo aqui um parênteses, tinha acabado de ser editada a lei de acessibilidade, né? Porque a Constituição previa direitos iguais, mas a lei de acessibilidade surgiu depois. E um advogado, em causa própria, entrou com o mandato de segurança. Não me recordo se era contra a previdência ou se ele era servidor da universidade. Não me recordo. Eu só sei que ele entrou com o mandato de segurança e queria fazer a sustentação oral na sessão do pleno. Isso já na fase de julgamento, né? Já tinha passado a fase de processamento do mandato de segurança. E, quando chegou no dia do julgamento, ele tinha que ser ajudado. Mulher em cadeira de rodas. Agentes de segurança tinham que carregá-lo e levar a cadeira de rodas ou então carregá-lo na cadeira de rodas, tanto pela frente como lá. E ele se recusou. Ele disse, não, não aceito. O prédio, como uma instituição pública, tem obrigação de dar acessibilidade. Mulher caminha sobrepeso tátil com bengala. Às pessoas portadoras de deficiência. E eu quero fazer sustentação oral. Estou sendo cerceada no meu direito de defesa. Que ouça aquele mal-estar. A sessão, nesse dia, numa quarta-feira, que desde o início era quarta-feira, a sessão do pleno. E não foi feito o julgamento do mandato de segurança e ficou adiado para a sessão seguinte. Só que na sessão seguinte, nada foi feito e nem poderia ter sido feito em termos de modificação da estrutura do prédio. Pois, no dia da sessão do pleno, claro, o presidente, junto com os demais magistrados, desembargadores, resolveram descer. Foram para uma dessas salas construídas no estacionamento, que tinha salas maiores, para caber a distribuição, porque os processos eram físicos. Eles ali adaptaram um pleno e o senhor, o advogado cadeirante, veio, entrou nessa sala, fez a sua sustentação oral. O processo foi julgado. Aqui tem a máquina. Vídeo em preto e branco. Era do demarcador Petrúcio Ferreira, nosso colega da primeira composição, mas de saudosa memória. Não põe papel em máquina de escrever e datilografa. A secretária preparava aquele texto e vinha para a assinatura. Tive colegas muito perfeccionistas que modificavam aquele texto. E não era questão de a datilógrafa, a secretária, ter cometido erros, não. Ele que não queria mais que ficasse aquilo daquela maneira, a gente corrigia, voltava cinco, dez vezes. Mas eu realmente, só num caso excepcional, que eu ficava o que vinha. Eu já tinha separado. Tinha que estava tudo bom. A secretária datilografava tudo de novo quando tinha alteração. Daí seguia para a publicação da decisão, o despacho, a decisão, a sentença. Seguia para a publicação no diário oficial, que também era impressa. Depois, nós passamos a trabalhar na máquina. Vieram, inclusive, as máquinas elétricas, que a gente podia fazer correções na própria máquina. Já adiantou mais, tornou mais rápido. Mas depois veio o computador. Nós estávamos numa mudança de era. Da era totalmente analógica para a era digital. E todos nós éramos analógicos. Mesmo jovens, mesmo servidores com 20 anos, que tiveram servidores aqui que vieram ocupar cargos efetivos. Com 20 anos foi o seu primeiro emprego. Mas todos tinham conhecimento da máquina da datilografia e do papel e da caneta. Então, eu me lembro que os gabinetes e todo o tribunal, quando iniciou, eram máquinas elétricas com editex. Não sei se vocês já ouviram falar em editex. Editex era tipo um gravador, um cartucho que se colocava atrás da máquina. As máquinas eram imensas. E elas gravavam o que a gente datilografava. E aí havia a possibilidade de você recuperar aquele texto, caso quisesse apagar, modificar. Isso era uma inovação desalumbrante para nós, porque a gente não tinha que refazer o trabalho da datilografia, o trabalho de secretariado. Na época, a gente tinha pouquíssimos computadores. A gente trabalhava, tinha que informatizar os processos. Tínhamos que se deslocar da sala da gente para a sala da informática. Lá se fazia toda a informatização de todos os processos, na sala da informática. Ninguém tinha computador já em suas salas. Na época, tinha até máquina de datilografar. Antes, tinha chegado aqui como advogado no lugar do ministro Francisco Falcão, que foi promovido para o STJ, a embajadora Margarida Cantarelli. Foto. Margarida com toga em auditório lotado. Realmente, ela trouxe novos áreas. E foi uma colega que realmente trouxe benefícios muito fortes, de grandes benefícios para o nosso tribunal. Ela ajudou muito, não só pelo seu conhecimento, mas pela sua maneira de serem. A diferença nesse 35 anos que nós tivemos, eu posso citar como exemplo a presidência da doutora Margarida Cantarelli. Nós tínhamos muitos processos acumulados dentro do tribunal. E com os mutirões, tivemos que mandar esses processos físicos. Tanto para armazenar edifícios, nós tivemos que ocupar várias salas por um grande volume. Eu tive que pedir sacolas emprestadas aos Correios. E a dia nós mandávamos 100 sacolas de malotes de 20 quilos, cheia de processos. Foto em preto e branco, mulher e homem com pilhas de processos. 6 toneladas de processos físicos para o STG. Foto, pilhas de processos em prateleiras. Com uma época diferenciada, que ninguém tem noção do quanto nós trabalhávamos. E fisicamente. Então, cansava. Até o próprio Correio reclamava. Ele chegava, tinha que vir de caminhão para vir buscar os malotes. Ele dizia, eu nunca vi um volume tão grande desse. Nós passamos aí uns 7 a 8 meses fazendo isso. Direto. Com esse volume grande mesmo. Como éramos todos jovens, quando chegou aqui, tivemos a oportunidade de fazer muitas amizades. Servidora do TRF 5. Eu também acabei me casando com um colega aqui do trabalho. Já são 20, vai fazer 29 anos que somos casados. E assim, era uma coisa que eu dizia, eu nunca quero namorar com ninguém do trabalho. E olha o que é que deu, né? Eu sou servidora do Governo do Estado da Bahia. Trabalhava na área de saúde e, para mim, foi tudo muito novo. Servidora do TRF 5. Eu nunca tinha trabalhado no judiciário. Eu tive que me adaptar a um ambiente mais formal do que o ambiente que a gente convive em hospital ou unidade de saúde. Eu estava já de licença gestante. Meu marido trabalhava aqui. Trabalha, né? Ainda, Adam, da segunda turma. Ivone Monteiro. Eu estava em casa, eu estava sem poder dirigir e eu senti que estava no dia do meu filho nascer. Servidora do TRF 5. Eu vim para o tribunal de ônibus e o carro estava na oficina. Ele foi buscar... eu vim para o tribunal de ônibus. Ele foi buscar o carro na oficina e eu fiquei na sala dele, na segunda turma. E um colega, que na época era um colega, hoje é um amigo e irmão, que é Heitor, ficou o tempo todo do meu lado, segurando a minha mão. Quando vinham as contrações, ele segurava, eu apertava a mão dele. Então, assim, foi uma pessoa, é uma pessoa muito importante na nossa vida. E aquele momento ali, enquanto Adam não podia me dar suporte, ele me deu o suporte. Então, eu tenho uma gratidão de vida com ele. Mais adiante, então, a coisa... Lázaro Guimarães se transformou ainda com o emprego de tecnologia, especialmente por ocasião daquela pandemia, na época da pandemia da Covid. Por sinal, eu fui apanhado de surpresa. O presidente do tribunal era o desembargador Vladimir Carvalho. Entrou de férias eu na vice-presidência, quando veio o começo forte da pandemia. Nós não podíamos mais realizar sessões presenciais. Eu cheguei substituindo Vladimir e apresidia uma sessão aqui no pleno, uma sessão do pleno em que nós tínhamos que ter todo o cuidado. Eu lembro que a pessoa vinha para... Dois homens com máscaras cirúrgicas e casacos encostam os antebraços um no outro. Eu botava a mão para evitar porque a coisa foi séria. E não podíamos mais realizar as sessões nem do pleno. Naquela mesma tarde, eu propus ao tribunal e realizarmos sessões de maneira a atender às necessidades, atender da melhor maneira possível. Fui eu primeiro que propus e o tribunal aceitou realizar essas sessões virtuais, porque na época era impossível. Senão, ia passar todo mundo e não passar para o outro da doença. Eu acho que a pandemia foi um evento importante na vida de todo mundo, no mundo inteiro, mas em termos de trabalho, de engajamento, a gente teve um esforço e um auxílio dos colegas muito importante, porque a gente, a pandemia que no início era para se considerar que em 15 dias fosse resolver, passou quase quatro anos, a gente ainda está saindo dela, e a digitalização do processo, a transformação do processo físico para o PJE, homem com máscara cirúrgica, precisou contar com um esforço sobre o humano dos colegas, então a gente tinha que pegar tudo aquilo que estava tramitando em papel, tinha que ser digitalizado página por página, ser conferido, ser indexado, ser colocado dentro do PJE, providenciado as intimações, tudo em nome da sociedade, porque o processo não podia ficar parado porque era físico e porque estávamos em pandemia, as partes precisavam da decisão final do processo e esse espírito de corpo, de ajudar, de fazer pelo outro, eu acho que foi muito importante. O sentimento que ficou depois da aposentadoria é saudável. Lázaro Guimarães. Mas o importante além de a realização importante é que eu estou vivo. É o mais importante para mim é que eu estou vivo. Nós temos nós temos aqui dos dez colegas que começamos o tribunal, cinco já se foram. Restam, restamos cinco. Aí, por isso que eu digo, é uma sorte eu estar vivo. Eu acho que o que tem que pensar é que a gente precisa se sentir integrante do quadro. A gente deve se sentir fazendo parte e não fazer do tribunal um mero emprego, mas a gente se fazer o próprio tribunal. Eu acho que quando a gente começa a pensar nessa possibilidade, eu acho que tudo fica mais fica mais mais leve. Apesar de toda a dureza que a gente às vezes enfrenta, tantas pressões, as pressões não só aqui do próprio tribunal, mas as pressões que a gente sofre em relação ao cumprimento de metas por conta dos outros órgãos das cobranças, mas aí a gente consegue conseguir driblar a partir do momento que a gente se considera parte integrante disso. Eu tenho uma relação quase familiar com os colegas, principalmente agora que a gente está com um grupo de servidores mais novos. Ivone Monteiro. Então, a gente tem muita questão da maternidade, de cuidar como se mãe fosse. Depois de 35 anos, eu tenho colegas que têm de idade menos do que eu tenho de serviço. Então, é meio que como se fossem filhos da gente. A gente tem uma relação de profissionalismo, é lógico, porque os colegas que estão chegando, e tanto os que estão chegando quanto os antigos, estão muito bem preparados, e os antigos a gente já tem uma relação de amizade de muitos anos, e os novos têm essa questão da maternidade. Eu acho que eu sou um pouco mãe dos meus colegas de trabalho. Eu trabalho com tanto gosto, com tanta vontade, que o tempo passa tão rápido que eu nem percebo. Airon Monteiro Eu nem lembro mais como era ser servidora do governo da Bahia. O tribunal faz parte da minha vida, eu vivi... Ivone Monteiro Todos os momentos bons, todas as conquistas que eu tive foram dentro do tribunal ou através do tribunal. Me permite que eu fico até de certo modo emocionado a sentir as dificuldades no início e como hoje está tão bem instalada, tão bem estruturada, tão bem organizada. Nós estamos aqui agora na série de uma dessas unidades e a gente pode ver como está tudo tão bem feito, tão distribuído, como os funcionários todos especificamente estudando pontos que antes não eram devidamente analisados pelas pessoas e não havia até condições para isso. Então, isso tudo deve ser razão para um orgulho nosso, um orgulho coletivo e não pessoal. E é um tribunal que é, digamos assim, feliz em contar com um bom corpo, uma boa equipe, né? Marcos Neto É como você diz, ninguém é bom sozinho. Servidor do TRF5 Conta com todos que contribuem na sua jornada. e nisso a Justiça Federal pode se considerar felizarda pela atuação do tribunal, dos próprios magistrados, mas também de toda a equipe que os assessora. Então, há sim uma realização profissional, há sim uma satisfação, há sim uma felicidade de integrar lá do censo, de contribuir com a prestação jurisdicional também enquanto integrante de assessoria jurídica de gabinete. Mas aqui eu aprendi tudo da minha vida num aspecto profissional. benigna Holanda e eu só tenho a dizer que falar do tribunal para mim tem que falar de bem, não venha falar de mal, não. Claro que toda instituição durante esse período de 35 anos é uma existência, tem suas falhas, tem equívocos, mas no todo só posso testemunhar como uma instituição do bem e que veio prestar grande serviço e presta à sociedade. eu tenho orgulho de ser um grãozinho dessa grande construção. Eu vejo essa casa como a minha casa. Iron Galvão ele se emociona fica com os olhos marejados. A gente pode até a gente se emociona porque são 40 anos de justiça federal vou completar 35 aqui eu estou em vias de me aposentar eu já completei 60 anos mas eu só tenho sentimentos bons eu não tenho nada que me tenha me desagradado eu só agradeço todos os dias nas minhas orações eu agradeço a Deus fotos e vídeos de pessoas outrora e hoje em dia homem grisalho com largo sorriso o homem com cabelo branco mulher jovem e loira a mesma mulher mais velha em uma sala homem com telefone no ouvido o homem mais velho com um telefone homem e mulher jovens diante de um computador os dois mais velhos com um computador mulher e homem com canetas nas mãos os dois mais velhos com canetas Mariângela jovem em uma foto Mariângela sorridente em frente a um monitor a tela escurece créditos argumento e direção Isabela Câmara imagens e edição Carlos Cardoso e Lini Produtora produção Juliana Galvão e Isaac de Lima Freire apoio Justiça Federal em Sergipe realização Divisão de Comunicação Social do TRF5 Aliá e se vocês finalmente não